E aí, valeu, bem-vindos, macilha, mais aqui, começando mais um vídeo da nossa série de fazenda e no vídeo de hoje, rapaziada, aqui na nossa fazendinha, como vocês podem ver, a gente já tem bastante construção e hoje a gente vai fazer, finalmente, a nossa pista de vaquejada eu já até comecei aqui a largura, que eu queria mais ou menos dar a pista e vamos começar a construir a bichona, né rapaziada, eu tenho aqui alguns materiais e mano, o que é que falta pra gente começar, falta só começar mesmo, rapaziada eu já tô aqui com, ó, isso aqui e isso daqui, porque eu vou colocar aqui no chão e fazer isso aqui, ó ó e vocês vão ver pra que é que vai servir isso aqui depois no final, beleza? isso aqui foi feito de ferro, rapaziada, porque vai ficar da hora, mano ó, eu fiz aqui 50, rapidão e agora, meu patrão, o que é que a gente vai fazer? esqueci até de fazer minha pá, eu tenho que fazer uma pá e a gente vai começar a fazer essa pista de vaquejada aí, mano, vai ficar insano, rapaziada essa aqui eu vou tentar dar um talento pra fazer diferente, mano eu quero uma coisa diferenciada, rapaziada diferenciada de tudo que eu já fiz, mano rapaz, tem até um aqui, ó duas pá, mas eu só vou precisar de um, eu acho então eu vou levar só uma, depois eu pego a outra, se eu precisar olha esse bicho aí, eu tô com medo de pegar os meus bichos aí, rapaziada bom, então agora vamos começar a construir essa pista de vaquejada e eu vou botar uma timelapse pra vocês e let's go, mano espero que vocês curtam, porque vai ser insano isso aqui, ó primeiramente a gente vai ter que cavar isso aqui tudo, ó oh, gota, let's go oh, gota, let's go galera, tamo de volta, meus queridos com a nossa pista de vaquejada pronta eu espero que vocês curtam a nova pista de vaquejada, rapaziada mano, isso aqui ficou insano demais, rapaziada, ó aliando que o cara vem com o cavalo e tal fica aqui aqui vai ficar os bezerros aqui mano, a gente vai ficar aqui montado num cavalo vai chamar o bezerro aperta aqui, aí libera lá e o bichão vem correndo e a gente corre também e assim vai levar a vaquejada é, galera, ficou muito da hora isso aqui, velho eu vou ver se eu consigo levar um bezerrinho pra lá mas vai ser difícil demais vou jogar um pouco disso aqui pegar essa carninha mano, vai ser difícil levar um bezerrinho pra lá, velho deixa eu ver se eu consigo vou pegar um bezerrinho pra lá, velho vou pegar um bezerro pra lá, velho vou pegar um bezerro pra lá, velho bora que da hora, rapaziada vou só fazer um teste só ver ele, da hora, rapaziada vou botar ele aqui e vocês vão ver, rapaziada da hora, velho então pronto, rapaziada, o bezerro já tá aí agora vou pegar um cavalo aqui só pra demonstrar pra vocês como ficou da hora não adiantava nada eu fazer uma pista de vaquejada dessa e não fazer uma vaquejadazinha, né, rapaziada e não fazer um rodezinho rodei não, que rodei é diferente uma vaquejadazinha, só o ouro bora lá parrei direitinho, ó da hora, né, velho o cara vem por aqui, rapaziada, ó aqui você vai com o seu cavalo eu não achei muito desse negócio o tronco aqui ficou batendo, mas ficou da hora você vem aqui, ó vem aqui aqui você já chama ele aqui, ó você vem pra cá você fica aqui, ó chama ele lá chama de novo aí aperta aqui, ó ó aí vem, rapaziada vem, vem, vem o torinho, mano o torinho fica ali, mano que da hora e aqui é a linha, rapaziada onde você vai passar aqui e vai derrubar o bezerrinho, né, mano da hora e aqui você derruba ele aqui, rapaziada mano, ficou muito da hora isso aqui, rapaziada olha o bezerrinho, rapaziada, olha o bezerrinho, mano, da hora, velho gostei, gostei, gostei esse cavalo é tenso, velho esse cavalo é tenso, mano o bicho é brabo e aí e aí e aí Rapaziada, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou já sabe, se inscreve no canal, ativa o sinão E é isso aí rapaziada, até o próximo episódio, espero que você tenha curtido, se gostou já sabe, se inscreve no canal, ativa o sinão rapaziada E até o próximo episódio, tchau, obrigado Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.